Estamos de volta e policiais do TOR, tático ostensivo rodoviário, a prenderam um carro cheio de maconha, hoje no trecho da rodovia Marechal Rondon, que passa por Valparaíso. De acordo com os policiais, o motorista do veículo não respeitou ordem de parada e acelerou. Em seguida, ele abandonou o veículo e entrou em um canavial que fica às margens da rodovia. A estimativa dos policiais é que o total de maconha prendida chega a 400 quilos. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Araçatuba e as buscas pelo homem que dirigiu o carro continuam.